Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco no canal do YouTube em mais uma leitura dos Evangelhos. Seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Continuando a nossa leitura dos Evangelhos, hoje Lucas capítulo 16, a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei? Pois eis que o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando-o a si, cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu, sem medidas de azeite. E disse-lhe, toma tua conta, e assenta-te já, e escreve cinquenta. Versículo sete, disse depois ao outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, sem alqueires de trigo. E disse-lhe, toma tua conta, e escreve oitenta. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará às verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. A parábola do servo infiel. Você vê que essa pessoa aqui, onde a Bíblia relata, estava prestes a perder o seu emprego, porque fazia muita coisa errada. Mas aí ele toma uma iniciativa. Ele vai lá nos credores do seu senhor e ele faz uma negociação, vamos dizer assim. E assim ele acaba recebendo dívidas que o seu senhor tinha há muito tempo e não recebia. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, você não pode usar as suas riquezas, o seu dinheiro para fazer amizades ilícitas. Por quê? Porque essas amizades e o dinheiro não podem te levar para o céu. E quando eu administro bem o que é de Deus ou o que é dos outros, a tendência é eu ganhar muito mais. A Bíblia diz como nós lemos, quem é fiel no pouco, Deus coloca não muito. Mas se você não consegue ser fiel nem no pouco, como você quer que Deus te dê muito? Se você não consegue administrar as coisas dos outros, como você quer que Deus te dê alguma coisa? É isso que a Bíblia está dizendo. E ele ainda fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Ou você serve a um, ou você serve o outro. Nesse caso, Deus é a nossa melhor opção. E quando você receber algo dos outros nas suas mãos, não é cuidar como se fosse seu, não é seu. É administrar literalmente como sendo dos outros, com responsabilidade, sem roubar nada, sem tocar em nada. Porque aquele que é fiel no pouco, olha, mesmo ganhando pouco, mas eu sou fiel, eu sei que aquilo não é meu, não posso tocar. Um dia, o Senhor dos senhores olhará para você e ele vai te dar o que realmente é teu e ele vai te colocar no muito. Mas para chegar no muito, eu preciso ser fiel no pouco. Tem pessoas que reclamam que Deus não abençoa a vida delas. Não dizima nem quando ganha um salário mínimo. E aí você quer pedir a Deus que te dê tanto, tanto, que você vai fazer isso e aquilo. Sinto muito. Se você não é fiel com o salário mínimo, você nunca vai ser fiel se Deus te der milhões. Fica a lição e a história de hoje. Um abraço.